Opa! Bom, eu tô bom e eu espero que você também esteja, mas se não tiver legal, você já sabe, Deus é aquele que pode mudar a sua vida, transformar essa realidade e você ser muito, muito feliz, abençoado, vitorioso em todas as áreas de sua vida, assim como sua família. Meu nome é Jair e você do outro lado aí, quem tá me assistindo agora, deixa aqui nos seus comentários e aproveita também, se você não é inscrito, vai lá, se inscreva, ativa os sininhos, porque eu sempre vou estar postando um vídeo novo aqui. Beleza? E hoje eu vou estar mostrando pra você uma sopa de lentilha, como você viu aí no título, na descrição. A lentilha a gente não consome tanto, mas deveria estar consumindo, que é um grão muito importante pra nossa vida. Sem mais enrolação e bora pro vídeo! Nós temos aqui o pacote com meio quilo, eu vou estar colocando água, pra ele estar hidratando. Minha água tá até morna, quente, né, vamos dizer assim. Vamos deixar aqui hidratando cerca de meia hora. Se você puder deixar até mais tempo, passa a colocar à noite, no outro dia você fazer, melhor ainda. Olha, a lentilha já ficou de molho, olha o tanto que ela cresceu, eu já escorri. Aqui eu tenho uma cebola grande, três dentes de alho pequenos. Eu tenho duas batatas, dois chuchus pequenos também, tomate, tenho bacon e a linguiça. Aqui eu tenho as duas linguiças, essa menorzinha e a calabresa normal, olha aqui. O bacon pode ser até mais, né, eu só tinha esse. E se você tiver cenoura, cheiro verde, essas coisas, pode estar colocando também. Nós vamos estar usando a panela de pressão, né, eu vou colocar um pouco de óleo. Já entro com o bacon. Por ser defumado, o pessoal costuma já colocar direto sem fritar. Eu gosto de fritar o bacon e a calabresa, né, a linguiça defumada. Eu não gosto de cozinhar ela sem dar uma fritada. Mas cada um tem os seus hábitos, né, é o seguinte, deixa um pouquinho e vai acrescentando os outros engredientes. A linguiça já refogou, agora eu vou estar entrando aqui com o ar. Em seguida a cebola. Deixa eu refogar um pouquinho, pra depois entrar com o goto de ingrediente. Vou estar entrando agora com o tempero pronto, né. Nesse caso ele é caseiro, a gente vê o que fez. Um pouco de corante. Eu gosto sempre de deixar, refogar um pouquinho, antes de colocar os outros ingredientes. Agora eu vou estar entrando, né, com os nossos legumes. A lentilha também. O pessoal costuma colocar lentilha antes de colocar os legumes, junto com o bacon e tal, e dá uma refogada. Então não fica a seu critério, né. Vai dar uma panalada bote. Se você for menos gente, também faz só a metade do pacote. Aqui eu não tinha mostrado, mas aqui eu tenho uma pimenta dedo de moça pequena. E eu tirei as sementes, porque o que arde mesmo, né, a semente, pra dar um gostinho. Se você não gosta de pimenta, ou tem gente em casa, que gente não, criança em casa, não coloque, coloque só depois, né. A gente vai colocar na água quente. E agora, vamos deixar aqui na pressão cerca de 20 a 30 minutos. Nossa sopa já ficou pronta. Eu deixei cerca de meia hora após a fervura. E agora, nós vamos estar degustando. Cheiro verde, pra quem gosta, né. Eu tô aqui, né, pra quem não é. Eu tô aqui em Minas, Minas, a gente gosta mais da salsinha e cebolinha. Outros lugares, o pessoal gosta de coentro, né. Então, se você gosta de coentro, coloca coentro. E aí está a nossa sopa. Olha que maravilha, dá até água na boca, né. E como você viu, nossa sopa já ficou pronta. Agora eu vou estar degustando, vou estar mostrando pra você. Vamos ver como que ela ficou. Olha isso, gente. Uma maravilha. A pimenta ficou bem suave. Eu coloquei só a parte, né, ali da... Não coloquei a semente. Com uma delícia. Gente, vale muito a pena experimentar. É muito, 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 muito bom. É isso aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. E fui. E eu vou continuar comendo. Hum... Que trem bom. Um grande abraço. 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 Obrigado.